Então vamos dar início à aula 1 de hoje, tá? Eu vou falar devagar, se vocês verem que eu tô falando rápido, que não tá dando pra acompanhar a escrita, é só mandar aqui no chat, tá bom? Então vamos começar com a termologia. O que é a termologia? Tá certo. A gente vai iniciar com conceitos muito básicos, que é o estudo das transformações ambientais que a gente tem, tá? A mudança de temperatura, tá certo? Então vamos começar. Hoje os conceitos que parecem ser super simples, mas que no final pega vocês, tem exercícios que tem pegadinhas sobre calor e temperatura, que são palavras usuais do nosso cotidiano, são coisas que estão aí presentes, mas que é muito importante, é uma área muito importante da física. Então vamos falar um pouquinho sobre a importância da física térmica. Eu costumo dizer que a tecnologia, ela foi criada, a tecnologia vem pra satisfazer uma necessidade humana, tá? E a física térmica nada mais é do que uma aplicação das nossas necessidades. Calorimetria entra nessa parte, tá? E a física térmica, ela veio pra ser uma aplicação das nossas necessidades. A gente conseguiu a máquina a vapor, o nosso refrigerador, placa solares, motor do carro, motor do avião, tudo isso é graças à física térmica, tá bom? Que foi um estudo, uma aplicação direta, que a gente viu o que a gente pode fazer com as mudanças de temperatura, com o uso dos gases e tudo mais. Isso é física térmica, tá bom? Então, passar um pouquinho. E tudo isso é decorrente da variação de temperatura. Olha que coisa bizarra. Com o aquecimento, que é a nossa maior ponte de energia que a gente tem, é o sol. Olha só, com a variação de temperatura, a gente tem chuva, a gente tem ciclones, a gente tem geadas, a gente tem fenômenos marítimos, a gente tem diversas coisas que afetam a nossa vida. Então é muito importante entender a variação da energia, da temperatura e todos os fenômenos que ela causa, tá bom? E agora a gente vai entender, então, o que é a bendita temperatura. Temperatura nada mais é do que o grau de agitação das partículas de um corpo. Vamos imaginar uma caixinha fechada de vidro, cheia de bolinha de gude dentro. Só que a gente vai encher mesmo essa caixinha, vai deixar uma bolinha de gude em cada cantinho, não tem mais espaço na nossa caixinha. Quando a gente começa a agitar, as bolinhas vão tentar se bater. Esse é o momento da temperatura. Isso quer dizer que a gente tem o nosso corpo, é feito das partículas, que no caso são as bolinhas de gude, e quando a gente começa a agitar esse corpo, as bolinhas começam a se bater. Quando a gente deixa a caixinha parada, as bolinhas ficam paradas. A gente imagina dessa maneira, que a temperatura é o grau de agitação, é o nível com que essas bolinhas estão se batendo, estão se movimentando. Isso é a temperatura. Então, é o grau de agitação das partículas do corpo, é o nível de agitação dessas bolinhas. Na imagem à direita, eu coloquei um corpo com uma temperatura grande, uma temperatura alta. O que significa isso? Significa que as partículas do meu corpo, elas estão muito agitadas. Tá uma batendo na outra, tá uma bolinha batendo, voando. agitado. Então, um corpo com uma temperatura alta, significa que ele tem, ele tá muito agitado. Tudo que constitui ele está bem agitado, tá certo? E aí, à esquerda, a gente tem um corpo com uma menor temperatura. Significa... Ih, não tá aparecendo esses slides. Vocês estão conseguindo ver os slides? É que eu não tô aparecendo. Não? Eu tô conseguindo. Sim, eu também. Eu também. Tem duas telas minhas. Uma que eu tô falando e uma dos slides. Deu certo, Vilma? Tá bom. Eu? Eu tava fixada a tela que tá só câmera. Por isso que eu tava falando de imagem ao lado, eu fiquei... Imagina, não tem problema. É que tô com duas telas de apresentação, tá? Tá? Então, vou retornar aqui ao nosso conceito de temperatura, que é o grau de agitação das partículas de um corpo, tá? Então, um corpo com maior temperatura, a gente tem partículas se agitando muito, muito forte, tá? Se batendo uma na outra. Isso significa a temperatura. E um corpo com menor temperatura, então, consequentemente, é um corpo em que as partículas deles estão mais lentas. Tá uma batendo na outra, tá mais devagar, tá? E um pouquinho mais pra frente, a gente vai relembrar os estados físicos da matéria. A gente vai conseguir visualizar bem a temperatura de um corpo, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho aqui. Vamos comparar um corpo com outro. Já que a gente sabe que a temperatura é o grau de agitação das partículas desse corpo, então, a gente tem corpos quentes e corpos mais gelados, quando relacionados um com o outro. O que é o equilíbrio térmico? A gente já falou que um corpo é mais quente que o outro, ou que um corpo é mais frio que o outro. O equilíbrio térmico é quando a gente pega um corpo A e um corpo B, e a gente compara os dois, e eles são a mesma temperatura. Significa que a agitação das moléculas deles são iguais, tá bom? Isso é equilíbrio térmico. A gente tem dois corpos com a mesma temperatura. Mas e quando a gente tem corpos com temperaturas diferentes, e a gente quer igualar essa temperatura? A gente deixa eles em contato, ou a gente mistura, a gente faz uma interação entre eles para conseguir o equilíbrio térmico, tá certo? Aqui no nosso slide, vamos olhar para esse exemplo da água. A gente tem uma água quente, então imagina todas as partículas da água, uma batendo na outra, uma agitação. Posso repetir assim, até volto. A temperatura é o grau de agitação, ou nível de agitação das partículas de um corpo, das moléculas de um corpo. Deu para notar? Imagina. Então, vamos lá. Então, a gente foi comparar um corpo com o outro. Um corpo quente com um corpo gelado. E aí, quando a gente coloca os dois juntos, e eles estão à mesma temperatura. Estar à mesma temperatura significa que eles estão em equilíbrio térmico. Ou, para a gente alcançar esse equilíbrio térmico, é necessário que haja um contato, que haja uma interação entre esses corpos. Então, a gente está olhando, por exemplo, da água, em que a gente tem água quente, tem água fria, e quando a gente mistura, tem água morna. E essa água morna está à mesma temperatura, ela chegou ao equilíbrio térmico. Aí, surge uma questão muito simples na nossa cabeça, que é como esses corpos alcançam o equilíbrio térmico. Vem uma palavra, um conceito, que a gente usa no decorrer do dia, assim, no cotidiano, de maneira muito errada, que é a ideia do calor. Que fala, nossa, hoje está calor. Caramba, ô, tá, entendeu? Esse conceito do calor. Vem uma energia muito importante, que agora é necessário a gente entender, conceitualmente na física, o que ela significa. Calor na física, vou colocar aqui no slide, calor na física é energia em trânsito. Então, olha para essa imagem da esquerda, em que a gente tem o corpinho de 50 graus Celsius e o corpinho de 20 graus Celsius, e a gente tem flechinhas ali que está escrito calor. O calor, ele é responsável por chegar ao equilíbrio térmico. Quando a gente coloca um corpo mais quente que o outro, em contato ou em interação, há passagem de calor para que eles alcancem a mesma temperatura. É como se aquele corpo que está lá quente, que está com as suas partículas agitadíssimas, batesse num corpinho. Está no slide? Isso, é no slide 5 mesmo, está correto. É como se aquele corpinho que está lá com as suas partículas agitadíssimas, ele bate naquela nossa caixinha de bolinha de gude que está parada. Uma coisinha vai batendo na outra, uma partícula vai batendo na outra e vai agitando a outra. Tipo uma distributiva, mais ou menos. Imagina que você está ali na balada, que você tem aquele teu amigo paradão, e você está agitadaço, está dançando. Você vai chegando nele e você está lá, dançando. Conforme você vai empurrando ele com o ombro, você vai se movimentando perto dele, ele vai se agitando também. Ele vai começar a se movimentar. É assim que funciona o equilíbrio térmico, a passagem de calor de um corpo ao outro. É assim que um corpo passa a sua temperatura para o outro. E assim eles igualam. Pode ver que, vamos lá, a gente tem o nosso corpinho de 50 graus Celsius, ele na balada é aquele corpo agitadaço, ele está fritadão à rave. E à esquerda a gente tem aquele corpinho de 20 graus Celsius, como está na nossa imagem. Ele está paradão, ele está ali só no cantinho dele. Quando a gente coloca um corpo em contato com o outro, a gente tem uma diferença de energia. O nosso corpo que está mais quente está aí para agitado, e o nosso corpo a 20 graus Celsius está mais paradinho. Uma partícula vai batendo na outra, vai aumentando a temperatura do nosso corpinho, que está mais baixo. Então, só que conforme eu vou aumentando a temperatura dele, eu vou diminuir na minha. Vai chegar um momento que vamos estar à mesma temperatura. Isso é o equilíbrio térmico. Então, a gente misturar uma água quente com uma água fria, a gente obtém uma água morna. Misturar o nosso corpinho de 50 graus Celsius com o corpinho de 20 graus Celsius, a gente chega a um equilíbrio de 35 graus Celsius, está certo? Posso? Para que parte? Para definição de calor? Oi, professora. Então, o meu celular travou no exemplo do amigo na balada. Ah, está bom. Vou repetir para você. O exemplo do nosso amigo na balada é o seguinte. Imagina que você está na balada, você está agitadaça, fritada na rave, e você levou aquela amiga paradona, aquela que nem se movimenta. Até porque... Vou tirar o frio. Exatamente. Então, você está ali na balada, está a fritadaça do teu amigo paradão. Conforme você vai dançando perto dele, você vai entrando em contato com ele. Você bate um cotovelo, você bate um ombro, você bate um joelho, e ele vai com isso, ele vai se movimentando. Você bateu o ombro, ele já deu uma movimentadinha para o lado. Bateu um joelho, ele já fez assim. É assim que funciona com a interação entre dois corpos, com diferenças de temperatura. Um corpo que está muito agitado... Posso, sim. Eu já vou repetir. Um corpo que está muito agitado, ele passa a sua energia para o outro, e essa energia que ele passa para o outro, quando está em presição, se chama calor. Tá certo? O calor é uma energia em trânsito. É o que faz com que haja uma mudança de temperatura de um corpo para o outro. E o fluxo do calor, ele é sempre do corpo mais agitado, então com o corpo da maior temperatura, para o corpo menos agitado, que é o corpo de menor temperatura. Espera aí que eu vou colocar aqui para vocês a definição, para ficar um pouquinho mais claro. Prontinho. Que aí vocês conseguem anotar bonitinho em calma. Olha esse exemplo da barra metálica. A gente tem uma barra metálica, vamos imaginar que ele está a temperatura ambiente, e eu coloco ela na chama de uma vela. A nossa vela, o nosso fogo da vela... Espera aí que eu estou lendo aqui só a pergunta de vocês. Mais ou menos isso. Deixa eu ver qual é o nome dele. Victor. A gente vai interagir dois corpos, e conforme a gente interage um corpo com uma temperatura alta, com um corpo de uma temperatura baixa, que tem uma diferença de temperatura, vai surgir uma força, uma energia, que é a chamada energia em trânsito, que vai fazer com que a temperatura do de maior... Do de maior temperatura passe para o de menor temperatura. E eles se igualem. Chega o famoso equilíbrio térmico. Tá certo? E quem é responsável por fazer com que o equilíbrio térmico aconteça é o calor. É a nossa energia em trânsito. Então, só que o calor, ele só acontece quando a gente tem essa interação. Então, é uma média da temperatura mais ou menos. No geral, sim. Mas tem alguns exercícios que vocês vão pegar que não vai ser dessa forma. A gente vai ter alguns outros corpos interagindo. Então, é meio perigoso definir dessa maneira. Mas, no geral, vai ser a média das duas temperaturas. Tá bom? Então, deixa assim, mas com uma estrelinha de que vai ter alguns exercícios diferentes. Mas pode também a temperatura inicial. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho esse exemplo da barra metálica. A gente tem a nossa barra metálica, a temperatura ambiente. E a gente coloca ela em contato com a chama de uma vela. A gente vai fazer um exercício, aí vocês vão entender mais ou menos essa parte, tá? Então, a gente colocou ela em contato com essa chama de uma vela. Pode ver que o fogo da vela está com uma diferença de temperatura da barra metálica. E quando a gente colocou as duas em contato, a gente tem uma interação entre o fogo e a barra metálica. O fogo que está ali com as suas partículas super agitadas vão agitar as partículas da barra metálica. Só que essa agitação, nessa transformação de energia, quando eu passo a agitação do meu fogo para a minha barra metálica, surge uma energia. E essa energia é o calor. O calor é responsável de passar a temperatura de um corpo para o outro. E assim igualar. Tá bom? Não perdeu muita coisa não, tá? No mesmo momento. Posso repetir sim. Deixa eu só concluir para não perder a linha de raciocínio de algumas pessoas. Então, o calor, a gente vai guardar sim, que é a energia em trânsito. Olha para a nossa imagem da esquerda. A gente tem esse corpo laranjinha que está muito quente. Pensa que ele está a 100 graus Celsius. E a gente tem o nosso corpinho da esquerda, da direita, perdão, que está em amarelo. Pensa que ele está a 20 graus Celsius. Então, o nosso corpo está muito quente e tem outro corpinho que está mais geladinho. Quando a gente toca os dois, o corpo mais quente vai passar a sua energia para o menos quente, para o mais geladinho. E isso vai fazer com que, vamos supor, um exemplo muito prático é o nosso copo de água e a gente coloca um cubo de gelo dentro. A água está a temperatura ambiente, o nosso cubo está no mínimo a 0 graus. A água vai ficando mais gelada com o decorrer do tempo. Isso é um exemplo muito clássico. Não é que o gelo passe a sua temperatura para a água. É que a água passa a temperatura para o gelo. A água faz com que o gelo derreta. A água que está mais quente vai passando a temperatura para o gelo e o gelo vai derretendo. Só que a temperatura que a água passou para o gelo faz com que a temperatura dela baixe também. Porque a gente vai ficando mais devagar. É como se a gente viesse com um carro aceleradíssimo na pista e a gente bate em um carro que está parado. O outro carro vai andar e a gente também vai andar. Mas os dois vão andar com uma velocidade mais devagar. É mais ou menos assim que funciona para alcançar o equilíbrio térmico. A gente tem um corpo quente com um corpo mais gelado. A gente coloca os dois para interagir. O corpinho mais frio vai subir a sua temperatura e o mais quente vai descer a sua temperatura até que eles alcancem a mesma temperatura. Alguma dúvida até o momento? Vitória, no geral, sim. Professora. Oi. Quando as temperaturas se igualam, o calor para de ficar em trânsito? Excelente pergunta. Sim. O calor não é armazenado. É a próxima coisa que eu ia falar para vocês. O calor é exatamente isso. Energia em trânsito. Quando a gente para de ter essa variação de temperatura de um corpo para o outro, quando eles alcançam a mesma temperatura, o calor deixa de existir. Não há mais necessidade, não há mais o que passar a temperatura de um corpo para o outro. Então, o calor cessa. Ele não é armazenado. Ele não é transformado em outra coisa. O calor, ele simplesmente, ele não existe. Tá bom? Então, o calor é energia em trânsito. Quando não há necessidade da energia em trânsito, a gente não tem o calor. Então, por isso que é errado falar, nossa, como está calor hoje? O calor, ele não é uma coisa que se armazena. O calor, ele só é decorrente da interação entre dois corpos. Quando esses dois corpos não estão interagindo mais, a gente não tem mais o calor. Isso é uma questão que caiu no Enem, eu acho que uns três anos, uns três Enems, assim, perguntando sobre isso, tá? Do calor especificamente, porque é muita pegadinha isso. Mais alguma dúvida? Espera aí que tem dúvida no chat. Isso, Juan. Deve variar... É Juan mesmo, né? Deve variar da quantidade de corpos que a gente tem e também do tempo. A FUVEST uma vez cobrou uma questão sobre equilíbrio térmico da seguinte maneira. Ele colocava dois corpos para interagir, só que ele não falava que chegava em um equilíbrio térmico. Então, você tinha que se ligar na quantidade de tempo. Porque, imagina assim, você tem o seu copo de água, a temperatura ambiente, e você coloca um cubo de gelo lá. Demora, leva um certo tempo para que o cubo derreta e a sua água fique mais gelada. não leva um certo tempo para que ele derreta completamente. Quando a gente pega esse sistema, vamos supor que leva meia hora para um cubinho de gelo derreper. Quando a gente pega e só olha para 15 minutos, a gente não vai ter alcançado ainda o equilíbrio térmico. Então, ainda vou ter um pedacinho do meu cubinho de gelo e a minha água também não vai estar na mesma temperatura que ela estaria 30 minutos depois. Então, a gente vai fazer algumas questões, tá? Então, tem que prestar um pouquinho de atenção. Não é só pegar as duas temperaturas, somar e dividir, tá? Tem que se atentar aos detalhes das questões dos enunciados. Mas a gente vai fazer bastante questões sobre isso e vocês vão ver que vai dar certinho, tá? Mas, a priori, quando ele fala que alcançou o equilíbrio térmico, você pega as duas temperaturas e divide, tá? O que significa esse T na linha é a temperatura, tá? A da caixinha da esquerda, T é maior que T linha. Então, a temperatura desse corpo que tem Tzão é maior do que a temperatura desse T linha, tá? Mais alguma dúvida? É só para eu falar, é tipo assim, chamar o corpo de A e o corpo de B. Ele só está fazendo isso. T e T linha é tipo, só para não ser a mesma letra, só para não ser T e T. Ele podia colocar esse Tzão e colocar um Tzinho, tá? Só para mostrar que são corpos diferentes. Deixa eu só voltar aqui para os lados que estávamos. Então, alcançamos o equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico, o que é? Eu vou voltar a dizer. É quando a gente tem dois corpos ou mais corpos à mesma temperatura. Olha essa imagem final como a gente pode ver muito bem as bolinhas. A gente tem, nessa imagem de baixo, tá? Aqui onde eu estou circulando. A gente tem uma caixinha que tem partículas vermelhas. A gente vai imaginar que elas estão bem quentes. Pode ver que elas estão até mais afastadas umas das outras. Então, tem uma partícula batendo na outra. Está um corpo bem agitado. E à direita, a gente tem essas bolinhas azuis. Então, a gente imagina que é um corpo mais gelado. Pode ver que as bolinhas estão até reunidas, tá? Essa a gente consegue visualizar muito bem as diferentes temperaturas. Então, corpos mais quentes são mais agitados. Corpos mais gelados vibram menos, tá? Aí, a gente pegou e colocou os dois corpos em contato, que é a imagem do meio. A gente tem essa flechinha, é o calor, é a energia em trânsito, em que está passando o fluxo de energia do corpo mais quente para o corpo mais gelado. Então, a gente tem com o contato, a gente tem essa força, essa energia, que se chama calor, que vai transferir a temperatura de um para o outro. E à direita, a gente tem quando eu já transferi, quando eu já não existe mais essa diferença de temperatura, eu estou com dois corpos à mesma temperatura. Vamos imaginar que está ali a média entre as duas, que é essa imagem da direita. As bolinhas roxas estão exatamente com a mesma vibração, com a mesma temperatura. Então, o equilíbrio térmico é quando eu tenho dois corpos ou mais à mesma temperatura. Alguma dúvida até o momento sobre calor, temperatura? Pode perguntar, gente. Fica à vontade. É a mesma coisa com dois ou mais corpos. Geralmente, vão ser números pares, ou vão ser dois corpos, ou vão ser quatro corpos. Geralmente, vão ser dois. A fluveste, uma vez que cobrou com diferença de corpos, mas é absolutamente a mesma coisa. Você tem um corpo com 100 graus Celsius, um 60 e um com 20. Você coloca os três em contato, para você, nesse caso, eu vou falar que eles vão chegar a um equilíbrio térmico, você vai somar as três temperaturas, dividir por três e vai ter a temperatura de equilíbrio térmico. É exatamente a mesma coisa. Mas, no geral, eles vão cobrar com dois corpos. Giúlia, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, que é, acho que na próxima aula, se não for na próxima aula, é na outra, que é na parte um pouquinho mais para frente de térmico, que são como a gente, as maneiras de se transmitir a temperatura, porque existe por contato, por radiação e por convecção, por indução, convecção. São essas três maneiras. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho, vai entender daqui a pouquinho o maior jeito. E eu trouxe até um exemplo para vocês como a gente faz para medir a bendita temperatura. Porque, imagina só, nos tempos antigos, eles precisavam medir as coisas igual a gente também precisa. Só que, pensa só, o nosso tato, ele é muito limitado. A gente consegue medir coisas que não nos ferem. Por exemplo, a gente consegue colocar a testa na mão de uma pessoa e falar, ah, está com febre, ah, você está quente, você está gelada. Pegar um cubo de gelo. Mas, olha só, a gente consegue pegar um cubo de gelo, mas não consegue colocar a mão numa panela fervente. Imagina a gente colocar a mão numa panela de óleo para falar, nossa, está a tal temperatura. A gente não consegue fazer isso. Então, o nosso tato, ele é uma ferramenta muito limitada. E eles precisaram desenvolver, a partir da nossa alimentação, ferramentas para poder medir a temperatura. E daí, surgiu o termômetro, que é o aparelho que mede a temperatura. Tem termômetros de cozinha, tem termômetros de diversos e diversos tipos. Agora, com esse advém do COVID, da pandemia, a gente está se deparando em todos os lugares, na porta do mercado, no banco, em qualquer lugar, com alguém aferindo a nossa temperatura. Só que, olha como é diferente esse termômetro daquele que a gente colocava embaixo do braço, coloca na boca, coloca na criança, como é muito diferente. A gente tem, isso responde até um pouquinho a pergunta da Gília, que as maneiras com que a gente passa a nossa temperatura. O termômetro da esquerda, que é esse, o que é o mais famoso, o que a gente conhece, ele é um termômetro que tem uma hastezinha de metal, essa hastezinha chamada bulbo. A gente tem o comprimento do tubo, do vidrinho, ou de outro material, de plástico e tudo mais. E a gente tem uma coluna que vai, geralmente, é uma coluna de mercúrio. Hoje em dia, a gente tem os termômetros digitais. É muito raro a gente encontrar termômetros de mercúrio ou daquela outra substância vermelha. Então, a gente vai ter sempre os termômetros digitais, a partir de agora, mais ou menos, já de uns anos para cá. Peraí que tem comentário de vocês. É, então, é muito perigoso. Então, com a tecnologia, a gente veio desenvolvendo ferramentas. Como eu falei, a tecnologia, ela está aí para satisfazer necessidades do homem. Ela está aqui para nos ajudar. Então, o mercúrio é tóxico, então, eles já passaram por parte do termômetro digital. Agora, na pandemia, por termômetro de radiação, porque o nosso corpo, a gente vai estudar um pouquinho daqui para frente, a gente está emitindo radiação. Não é só que a gente olha assim, e fala assim, nossa, o microondas emite radiação, o nosso celular, fontes digitais, tudo emite radiação, até mesmo nós. E esse termômetro que a gente usa na farmácia, que a gente está usando agora nas portas dos mercados, dos bancos, dos lugares, é um termômetro que ele capita a radiação do nosso corpo e sabe qual é a nossa temperatura. Por isso é muito importante o local que esse termômetro ele é aplicado. Quando mudaram da testa para o pulso, muitos lugares estão fazendo errado, porque tem termômetros certos para isso, tá? Então, isso mostra um pouquinho como a gente emite calor, tá bom? Como a gente emite temperatura, como há essa interação entre os corpos. Então, teoricamente, não tem como medir pelo pulso, até tem, mas tem que ser um termômetro específico para isso. O que a maioria dos estabelecimentos estão fazendo é pegando o termômetro que o correto é medir pela testa, porque a nossa maior fonte de calor que a gente emite temperatura são pelos nossos membros, tá? Cabeça e pés são onde a gente mais emite radiação, temperatura, né? Então, quando eles pegam esse termômetro que era para ferir na cabeça e aferem pelo pulso, dá uma diferença muito grande, muito grande mesmo. Então, é por isso que está ficando verdinho em todo mundo, todo mundo pode, todo mundo passa, mas cientificamente falando, não é correto, tá? Tem termômetros certos para isso, na instrução de uso, eles falam especificamente o local que é para ser feito a ferição dessa temperatura, tá? E às vezes também o nosso leitor, ele tem que estar muito limpo. Aqui essa imagem está de costas, mas de frente é um leitorzinho, é uma lentezinha hipersensível, então tem que estar sempre muito limpa. O que a gente vê é que os estabelecimentos não estão fazendo, então está totalmente errado. Por isso que todo mundo pode passar, todo mundo vai e está só piorando a nossa pandemia, né? É, então, então, Juan, pode ser que como é um centro de atendimento especializado do COVID, seja o termômetro correto, tá? Então, vamos lá. Então, o termômetro, ele mede, eu coloquei ali à direita, ali em cima, é só o conceito do termômetro, mas é uma coisa que é bem intuitiva, tá? Que ele mede a energia cinética média das partículas, porque vamos lembrar que a temperatura é o grau de agitação das partículas de um corpo. E essa agitação, quando uma partícula se movimenta, é chamada de energia cinética, tá? Energia do movimento. Vocês viram, acho que agora na aula 1 de mecânica, né? O estudo da cinética, vocês vão começar, que é o estudo do movimento. Então, a partícula se movimentando, nada mais é do que a energia cinética, tá bom? Então, o termômetro, ele mede a sua energia e aí a gente consegue visualizar a temperatura, tá certo? Eu vou fazer agora uma questão com vocês dando certo, para ver se vocês pegaram bem o conceito de temperatura, de calor, e assim a gente já tira algumas dúvidas. No Enem, vocês vão ter 3 minutos para fazer cada questão, é a média das questões. Eu vou apresentar a questão para vocês e vou contar 3 minutinhos e aí eu quero que vocês digitem no chat o que vocês acham que é a resposta, que é muito importante vocês já irem medindo o tempo que vocês levam para fazer cada questão, porque você não pode chegar em uma prova do Enem, levar 10 minutos para fazer uma questão, levar 10 minutos para fazer outra, porque senão você vai perder muito tempo de prova e no final você não vai conseguir realizar aquela prova completa, tá? Então, a gente já vai treinando nas aulas esse tempo posso falar assim, a energia cinética é a energia do movimento. Eu acho que o professor agora de cinética, se ele não falou, ele vai falar que é o estudo do movimento, que é a partir da física, tá? Da física mecânica, que é a parte de cinética, que é o estudo do movimento. Então, o termômetro, ele mede a energia cinética média das partículas. O que é isso? Ele vai pegar, lembra que a temperatura, ela é o nível de agitação da nossa partícula. Então, eu tenho uma partícula se movimentando pra caramba. Ela está saindo de um lugar, indo para o outro, do outro para o outro. Essa é a energia cinética dela, tá bom? É a energia do movimento dela. E o termômetro nada mais faz do que capturar isso, tá? E falar pra gente qual é essa energia. Isso é a temperatura, tá bom? Eu vou... Eu vou passar aqui, ó, agora são 9h32, 9h30, até 9h35, eu queria que vocês colocassem no chat a resposta, tá? Do exercício que eu vou colocar e a gente discute ele e entende um pouquinho. Podem lá ir com calma, dá bastante tempo. pra ver se deu pra entender bem essa parte de temperatura, de calor, de equilíbrio térmico. Ih, gente, querem que dê zoom? Gê, não dá pra ver a C, a D, essas coisas. Ah, agora foi. É. Eu só perdi o topinho da questão, mas tá falando pra ler e marcar qual é a seta, tá? Quais são as setas? Considere as afirmações a seguir. É bem confuso. É no detalhe que a questãozinha pega e maltrata. mas eu só leio com calma. Tá? Tem mais um minutinho. Tem mais um minutinho. como muita gente mudou muito de ideia, eu tô colocando assim, resposta no chat. Eu quero que todo mundo coloque a resposta que acha que é. Tá bom, vamos lá. só pra falar do comentário da Angélica. Angélica, a gente tá aqui pra isso. O CPVAM, ele tá voltado pra isso, pra tirar essa desigualdade que a gente tem muito forte. Eu sou aluna, eu fui aluna de escola pública, então eu entendo o desfalque que tem, a vontade dos professores, a própria turma. então a gente tá aqui pra isso, pra desmistificar uma coisa que todo mundo acha que a física é um monstro. A gente tá aqui pra deixar ela mais simples pra vocês, pra facilitar, porque o nosso intuito é fazer com que vocês passem no vestibular, passem na prova, vai viver na faculdade, realizar esse sonho, tá bom? Então a gente tá aqui pra isso, pra deixar a vida de vocês mais simples possível, tá bom? Então vamos lá. A física, ela é muito filosófica, Julia, bem filosófica, é bem bacana, é de encantar. Então vamos lá, vamos fazer com vocês. Já deu tempo, a maioria de vocês colocou D, muitos ficaram entre dúvidas, entre a C, a Lia colocou E, Juan E, mas eu acho que duas pessoas colocaram E. Então vamos entender que é a alternativa, vamos lá. Primeiro, quando os dois corpos, quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma quantidade de calor. Por que que não é essa alternativa? O calor, vamos relembrar, o calor, ela é uma espécie de energia em trânsito. O calor, ele não é armazenado. Então não é possível que eu tenha a minha garrafinha aqui e ela tenha calor por si só, porque ela não está interagindo com nada. Pensa que ela está num sistema isolado, pensa que ela está lá no espaço, ela não está interagindo com nada. Ela, por si só, ela não guarda calor. Somente se eu colocar a minha garrafinha com, por exemplo, um cubo de gelo. O meu cubo de gelo está muito mais gelado do que a minha garrafa. Então a gente tem a interação entre a minha garrafinha e o cubo de gelo. Isso faz com que gere calor, com que faça a energia de um corpo passar para o outro. Tá bom? Então vamos relembrar que o calor ele não é armazenado. Isso é muito importante com que vocês deixem aí. Tá bom? Então alternativa 1, errada. Alternativa não, perdão, afirmação 1, errada. Vamos para a afirmação 2. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma temperatura. Isso é verdade. Quando a gente... Vou até voltar aqui. Ui, não dá para voltar. Quando a gente colocou aquele corpinho de 50 graus Celsius e o de 20 graus Celsius interagindo e chegamos naquele corpinho que estava verde, lembra? A 35 graus Celsius. Ambos ficaram com a mesma temperatura. É exatamente essa definição de equilíbrio térmico. Dois corpos ou mais que estão a uma mesma temperatura. Tá bom? Então alternativa 2 correta. Alguma dúvida até o momento sobre equilíbrio térmico? Não? Tá bom. Se tiver é só mandar, tá? Então vamos lá. Alternativa 3. A afirmação 3. Calor é a transferência de temperatura de um corpo ao outro. E vamos ler a 4, porque essa 3 aí ela pega muita, muita gente. A quarta. Calor é forma de energia em trânsito. A quarta, ela é a própria definição de calor. Calor é exatamente isso. É energia em trânsito. Surge da interação entre corpos e é a energia em trânsito. Dois corpos pararam de interagir, chegaram ao equilíbrio térmico, eu separei dois corpos, o calor deixa de existir, tá? Ele não foi armazenado, ele deixa de existir. Então, interagiu corpo, energia em trânsito. Separou o corpo, o calor deixa de existir. Então, a 4, ela está correta, tá? Ela é a própria definição de calor. Calor é isso. Calor é energia em trânsito. Vamos entender por que que a 3 está errada, tá bom? Então, a calor é a transferência de temperatura de um corpo ao outro. Tá errado. Calor é a transferência de energia de um corpo ao outro, tá bom? Não tem como a gente transferir temperatura. Tem como a gente ir agitando o outro corpo, tá bom? A gente interage em dois corpos, tem energia de um passando para o outro, que é a energia em trânsito, que é o próprio calor. Então, essa 3, ela está errada, tá bom? Então, a alternativa correta. Deixa eu só deduzir aqui para poder passar. Ui, gente, que negócio está difícil. Ele é alternativa correta. Alternativa D, 2 e 4 são corretas. Para quem colocou a C, tinha considerado a primeira certa. E a primeira está errada porque o calor, ele não é armazenado, tá bom? Não tem um corpo conter calor. E eu queria falar para vocês que alguns de vocês erraram. aqui é o local certo para errar, tá bom? Aqui é o local certo para ter dúvida. Aqui é o local certo para mandar, meu, errei tudo, caguei tudo, deu tudo errado. Aqui é o lugar certo, tá bom? Porque a gente vai ter colegas, vai ter o que vai estar ali orientando e falando, ó, você errou por isso, você errou por aquilo, para a gente não poder errar na prova. Porque é uma questão que vai ter no Enem, que vai ter na sua Unesp, mais ou menos, que pode cair esse conteúdo, que são conteúdos mais simples, digamos, é uma questão fácil. Então, é uma questão que o seu adversário, ele não vai perder essa questão. Então, você também não vai perder essa questão, tá bom? Então, deixem bem definido, revisem, façam a lista de exercício, para entender muito bem, deixar bem gravadinho, o que é calor, temperatura, equilíbrio térmico, interação entre os corpos, tá bom? Já extrapulei dois minutinhos da nossa aula, o outro professor já deve estar esperando. Então, o que vocês tiverem de dúvida, é só me mandar WhatsApp, e-mail, e tamo aí, tá bom? E tá tudo certo. Qualquer coisa, qualquer horário, é só mandar. Se tiver alguma dúvida sobre a aula de hoje, que ficou aí guardadinha na cabeça de vocês, eu vou estar aqui, eu vou esperar mais um tempinho para encerrar a aula. Então, o que tiver, pode mandar.